Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Adriano Reis, fundador da rede Ice Cream Mix e hoje eu quero fazer um vídeo para tirar aquela sua dúvida, será que eu abro uma franquia? Será que eu faço um licenciamento de marca? Será que eu abro a minha própria marca? O que eu faço? Este é um momento difícil e muito provavelmente você está nessa dúvida porque você já decidiu abrir a sua soleteria, você já sabe que é um bom negócio, você sabe que no Brasil é calor o ano todo, que isso o ano todo vende, é lógico que no inverno tem uma queda, é natural, mas você já entendeu também que o balanço da soleteria é anual e não mensal, então você está preparado e decidido a abrir a sua soleteria. Mas e agora, Adriano, o que eu faço? Abro uma marca própria, minha, abro uma franquia ou abro um licenciamento de marca, pode ser Ice Cream Mix, Milkshake Up, qualquer uma dessas aí, não tem problema, eu vou falar para vocês agora o que eu penso de cada um desses modelos de negócio e você vai poder tirar as suas conclusões e decidir, tá? Antes, eu quero dizer para vocês que no dia 15 agora, tá? Dia 15 agora, essa semana, a gente vai abrir vagas para novos licenciados Ice Cream Mix com 50% de desconto, tá? Então se você está decidido abrir uma Ice Cream Mix, dia 15 agora. Para você participar dessa live que vai acontecer a abertura das inscrições, você tem que participar no grupo de WhatsApp que está aqui na descrição, tá? É só clicar na descrição aqui, entrar no grupo de WhatsApp e aí você vai receber o link da live lá, tá bom? Se você já é licenciado da Ice Cream Mix, se você já é um franqueado, não tem necessidade nenhuma de você entrar lá também no grupo não, tá? Esse grupo realmente é para novos licenciados, tá? Então você vai ficar recebendo mensagens aí, você já é licenciado, não faz sentido, não é? Então se você está decidido abrir um licenciamento Ice Cream Mix, uma loja Ice Cream Mix da sua cidade, clica no link que está aqui na descrição, entre no grupo de WhatsApp para receber o link da live no próximo dia 15, às 9 horas da noite aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá, pessoal. Adriano, o que você me aconselha? A abrir uma franquia, abrir um licenciamento ou uma marca própria? Bom, primeiro tem que entender o que você quer fazer, você precisa entender isso. Se você tem um local já, um ponto comercial já alugado, está tudo pronto, você pode abrir a marca própria sua, sem problema nenhum. Você já tem o ponto ali alugado, já está tudo certo, você pode criar a marca sua, apenas com o curso Express 2.0 é o suficiente para você ter o conhecimento para poder tocar o seu negócio com sua marca própria, tá? Mas pensando aqui, se você quer entrar em um shopping, um metrô, uma galeria, se você quer entrar em uma grande rede de supermercado, aí fazer parte de uma grande rede é muito vantajoso e vai te ajudar muito na hora de fechar um contrato com uma empresa dessa. Isso porque essas empresas tendem a priorizar pessoas que estão ligadas a uma grande rede. Então, se você está ligado a uma franquia, se você está ligado a Ice Cream Mix, por exemplo, vai facilitar a sua entrada nessa empresa porque eles entendem que você tem, primeiro, suporte, isso você tem mesmo. Segundo, uma marca reconhecida e produtos testados e aprovados pelo consumidor, também você tem. E depois você tem aí toda a consultoria, que no caso é feita diretamente por mim na Ice Cream Mix, para te ajudar em várias questões que vão surgindo da caminhada para você abrir a sua loja. Entende? Então, se você precisa de um ponto num local melhor, isso vai te ajudar. Até porque a pessoa que vai te receber, ela não sabe se você é um franqueado ou se você é um licenciado. Você pode se apresentar como franqueado sem problema nenhum, porque você vai ter o mesmo suporte que nós damos para os franqueados, você também terá como licenciado, tá? E isso vai viabilizar, vai te ajudar aí muito. Guilherme, é garantia. Se eu comprar o licenciamento da Ice Cream Mix, é garantia de eu conseguir numa grande rede? Não, não é garantia. Mas hoje a gente tem, por exemplo, lojas do Extra, a gente tem lojas do Carrefour, a gente tem lojas na rede Savenhago, a gente tem lojas e outros atacadões por aí esparramados no Brasil, que eu não me recordo agora o nome de todos, que você vai usar como know-how. Se você for tentar, por exemplo, num Carrefour, olha, nós temos uma Ice Cream Mix do Carrefour, lá na loja tal, né, então você já vai abrir porta aí na sua cidade. Ah, você vai na rede Extra, olha, quero abrir aqui e tal, a gente tem lá no interior de São Paulo, do Milena Cidade, ó, a gente tem uma Ice Cream Mix lá no Extra, né? Então tudo isso faz parte do seu portfólio, fora que todas as lojas Ice Cream Mix podem ser usadas na hora de você apresentar o seu negócio. Apesar que no Licenciamento de Marcas eu já forneço para vocês uma apresentação em PDF, que você pode imprimir, entregar em pressa, ou você pode enviar diretamente por e-mail da diretoria da rede que você quer entrar no formato digital, formato de PDF mesmo, tá? E aí, esse material vai, com certeza, facilitar você a entrar nesse mercado, tá? Bom, vamos lá, Adriano, mas e a franquia? Ora, a franquia é o seguinte, o problema da franquia é que hoje, para você montar uma franquia, vamos falar Chiquinho Sorvetes, por exemplo, você tem que ter algo em torno de 350, 380 mil reais em mãos, tá? Porque franquia, geralmente, o pagamento é à vista, ó, ali, ó, no cash, tá? E aí, o licenciamento se torna mais atrativo. Por quê? Porque o licenciamento, a única coisa que você tem que pagar, entre aspas, à vista, porque você pode parcelar em 12 vezes, inclusive, é o licenciamento da marca. E todo o restante, você consegue negociar direto com fornecedores. Por exemplo, você pode pôr uma máquina MyFrost na sua loja licenciada, e aí, você vai falar com o Fabiano, lá e com a Ellen, por exemplo, da MyFrost, e vai parcelar essa máquina em 12 vezes, em 12, 15 vezes que seja, tá? Você parcelou. Olha, você precisa fazer o quiosque, você pode negociar com o marceneiro, você pode negociar com a empresa que fabrica quiosques, e parcelar e pagar isso parcelado, sem ter que pegar empréstimo no BNDES, por exemplo. Então, toda a operação, você pode instalar parcelando, tudo parcelado. E você não vai ter problemas quanto a isso, porque muitas vezes, esse parcelamento, você ainda consegue fazer sem juros. Vai reduzir muito a sua implantação, tá? E aí, no sistema de licenciamento de marca, você vai ter uma marca reconhecida, você vai fazer parte de uma grande rede, você vai ter consultoria, você vai ter apoio de marketing, marketing, enfim, você tem todo o suporte que uma franquia dá aos seus franqueados, na Ice Cream Mix, também nós damos para você. A diferença é que, numa franquia, você vai pagar um valor muito alto ali, inicial, praticamente à vista, tá? Ou, no máximo, se você conseguir um financiamento no BNDES, que também não é tão fácil assim, né? Mas é praticamente à vista. Então, o licenciamento de marca, ele torna-se mais atrativo. Agora, o maior atrativo no licenciamento de marca, eu estou balançando a câmera aqui, encostando aqui embaixo. O maior atrativo no licenciamento de marca, também, é a questão do custo, tá? Como eu disse, uma franquia, hoje, de sorvete expresso, das mais conhecidas, vai pagar em torno de 350, 380 mil reais em uma unidade. Com essa mesma grana, eu monto, pelo menos, quatro lojas. Pelo menos, ainda sobra dinheiro, tá? Hoje, uma unidade de ice cream mix, num modelo de licenciamento de marca, o licenciamento é 3 mil reais. Vai pagar direto pra nós, 3 mil reais pelo licenciamento de marca, treinamento, consultoria, enfim. E aí, você vai implantar a sua loja. É possível você implantar a sua loja com valor entre 45 e 50 mil reais. Então, veja bem, de 50 mil reais pra 380 mil, há uma distância muito grande. Sem contar que na franquia, você paga à vista, aqui, você vai conseguir parcelar tudo, tá? Então, é realmente muito vantajoso o sistema de licenciamento de marca pra você que vai abrir agora. E, gírias passagens, estamos na alta temporada. Agora, daqui pra frente, meu amigo, é só alegria. Até janeiro, fevereiro, é só alegria. Então, é o momento certo de você abrir sua loja, tá? Adriano, mas e se eu quiser abrir sozinho? Vamos lá. Se você souber criar uma logomarca, saber escolher um bom nome, saber escolher o ponto, saber o que fazer, cara, é tranquilo abrir o seu negócio. Agora, se você vai abrir a soleteirinha com sua marca própria, você escolheu o nome, mas você não tem uma logomarca, você não tem uma identidade visual definida, você não tem uma comunicação visual eficiente, você vai fazer o quê? Você vai contratar uma agência de publicidade ou um arte finalista pra criar isso pra você, tá? Hoje, uma agência vai te cobrar em torno de R$4.000 só pra criar a sua logomarca e a identidade visual da sua loja. Na Ice Cream Mix, a taxa de licenciamento é R$3.000, ou seja, sai mais barato você fazer o licenciamento do que criar a sua marca própria, tá? E detalhe, no dia 15 agora, esses R$3.000 ainda tem 50% de desconto só pra quem fizer adesão na live, tá bom? Então, é uma dica. Então, vai sair por R$1.500, né? Mais ou menos, é isso. Então, eu não acho que se você não sabe fazer as coisas, não sei se vale a pena. Por exemplo, ó, se você for abrir a sua marca própria sozinho, vou pensar que você vai agora decidir ou não, vou abrir minha marca. Então, você vai contratar uma agência pra te cobrar, cobrando barato, R$4.000 pra fazer a sua logomarca e a sua identidade visual. Bacana. Aí, você não sabe nada de sorveteria. Você vai ter que aprender. Você vai ter que fazer o curso sobre o Expresso 2.0 que hoje tá R$597. Vamos arredondar a R$600, tá? Então, só isso já gastou R$4.600. Quando você faz o licenciamento da Ice Cream Mix, por exemplo, você, no dia 15 agora, você vai ter 50% de desconto. Então, de R$3.000, você vai pagar R$1.500 parcelado em 12 vezes, tá? Tem que parcelar, você vai parcelar em 12 vezes. Esse valor é à vista, tá bom? E aí, dentro do licenciamento de marca, você tem o curso do Expresso 2.0, você tem o TOS Treinamento Online, você tem a consultoria direto comigo, você vai ter meu WhatsApp pessoal, vai poder me chamar, falar comigo, tirar as dúvidas comigo, tá? Então, você tem todo um acompanhamento que sozinho você não teria. Sozinho você não teria. Então, se pra abrir sozinho, você criando a sua marca e fazendo o curso do Expresso 2.0, você vai gastar em torno de R$4.600, na quinta-feira agora, se você fizer a sua adesão a Ice Cream Mix, vai pagar R$1.500. Vai ter uma marca que já é testada e provada, a nossa identidade visual já é comprovada, que funciona, já testamos isso há 10 anos no mercado, testando essa marca. É uma marca forte, você vai fazer parte de uma grande rede, então você consegue, você tem uma possibilidade maior de prospectar pontos melhores dentro de shoppings, galerias, supermercados, hipermercados, por um custo muito, muito menor. Então, você tem que pesar tudo isso. Não, Adriano, eu não quero nada disso, eu quero uma franquia. Ok, na Ice Cream Mix a gente tem um modelo de franquia também, que hoje parte de R$150 mil, onde eu entrego a tua loja pronta pra você. Você vai receber a loja pronta a partir de R$150 mil. Só que com R$150 mil, gente, no sistema de licenciamento de marca, eu abriria três lojas. Então não vale muito a pena. Não, Adriano, mas eu quero trabalhar com o Chiquinho, eu quero trabalhar com a marca Chiquinho. Cara, não tem problema. Esteja aí com caixa, com dinheiro em mãos, à vista entre R$300 e R$380 mil pra você abrir uma franquia dessa. Entende? Então, não, Adriano, mas meu sonho é abrir a minha empresa com o meu próprio nome. Eu quero abrir minha sorveteria com a minha marca, eu quero criar, depois eu quero abrir filiais. Aí a conversa muda de figura. Se esse é o teu plano, compensa você pagar uma empresa de marketing pra criar a sua marca. Agora, não, eu quero montar uma sorveteria pra eu trabalhar com a minha família, pra eu ter uma boa renda e viver de sorvete expresso. Ter mais tranquilidade, poder ganhar mais, mas eu não tenho intenção de franquear, não tenho intenção de abrir mais lojas, eu quero uma sorveteria de sucesso apenas. Show de bola. Então eu recomendo você fazer o licenciamento de marca, tá? Que vai ser muito melhor pra você. Vai sair mais barato, e a chance de você obter êxito, ter sucesso é bem maior, tá? Nada é garantia de sucesso no empreendedorismo. Absolutamente nada. Empreender envolve riscos, tá? Empreender envolve riscos. E é bem complicado a gente tentar mensurar, porque o risco depende de vários fatores. Depende da cidade onde você está, a região onde você está, depende da sua operação, você como gestor do negócio, tá? Então não dá pra mensurar qual é o risco. O fato é que a única coisa certa nessa vida é a morte. É a única coisa certa. Empreender envolve riscos. Então mesmo com a franquia, licenciamento de marca, ou você abrindo sozinho em sua sorveteria, o risco sempre vai existir. O que vai acontecer é que através do conhecimento você reduz esse risco. Você reduz as chances de dar errado. Porque se você tem conhecimento, óbvio que você vai fazer melhores escolhas. você vai escolher um ponto melhor, vai escolher melhor a sua máquina, não vai errar na escolha da máquina, tá? No caso do licenciado, qualquer dúvida que você tiver, você vai ligar pra mim, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou te auxiliar, eu vou te ajudar, tá? No sistema de licenciamento de marca, por exemplo, você tem no site um suporte de imagens, né? Tem um banco de imagens que a gente vai ampliar agora. Mas se você precisar, por exemplo, de arquivos em CorelDRAW, você me chama, eu envio no seu e-mail também, os arquivos em alta resolução de CorelDRAW. A gente vai também colocar, cara, já vai estar disponível já no dia 15, um módulo onde eu vou estar disponibilizando pra vocês também materiais pra vocês usarem nas suas redes sociais, tá? Stories, fotos de feed, de notícias, pra vocês estarem usando aí, movimentando a rede de vocês, tá? Isso vai estar liberado já pra essa nova turma que entrar agora no dia 15, tá bom? Então, cara, resumindo o vídeo de hoje, todas as três formas são viáveis e todas as três podem ser muito rentáveis e todas as três podem te dar um retorno financeiro muito, muito bom, tá? Então, a primeira, se você tem intenção de abrir mais lojas, de franquear, de expandir, então abra com sua marca própria. Contrate uma agência, gaste um dinheiro, que na verdade eu não digo nem que é gastar dinheiro, tá? Nesse caso, desculpem-me só, nesse caso é investimento, você vai estar investindo na construção da sua marca, do seu branding, tá? Isso faz parte do mercado. Então, se você quer expandir, não tem jeito. Se você quer crescer, aí você tem que investir na sua marca. Não, eu quero abrir, eu não tenho dinheiro pra abrir uma franquia, mas eu quero abrir uma loja no supermercado, eu quero abrir uma solveteria num shopping e eu gostaria de fazer parte de uma grande rede. Aí o licenciamento é muito vantajoso pra você, mesmo que seja loja de rua, tá? Porque os benefícios do licenciamento, a questão das vantagens é a mesma da franquia, porque você vai ter treinamento online, você vai ter o uso do know-how, da logomarca, da imagem da empresa, né? Você vai poder usar na sua loja e você vai ter treinamento, que é importante, em minha consultoria pessoal permanente, tá? Então vale a pena o licenciamento de marca, neste caso, tá? Agora, se você quer não se preocupar com nada, investir um dinheiro e pegar a loja funcionando pra você trabalhar, e aí depois que você pegar a loja, você vai ter que tocar do mesmo jeito, seja, você vai tocar igualzinho quem optou por abrir marca própria ou abrir licenciamento de marca, aí não tem jeito, tá? Aí você vai ter que tocar mesmo a loja, tá bom? Do mesmo jeito. Porém, na franquia você não tem dor de cabeça, você comprou a franquia, recebeu a circulação de oferta, 10 dias depois você faz o pagamento, assina o contrato, vai ter um prazo e a empresa, a franquiadora, vai te entregar a loja no ponto que vocês escolheram, no ponto que vocês negociaram, pronta pra você trabalhar. Só que a partir do momento que ela te entrega, você já começa a trabalhar como o cara do licenciamento, como o cara quebra a marca própria. Você vai ter que trabalhar na sua empresa, não tem jeito, você vai ter que tocar ela. Aí o outro detalhe importante, uma diferença de licenciamento de marca e também de franquias, tá? Nas franquias, geralmente você paga 5% de royalties sobre o faturamento bruto da empresa, tá? Então, vamos pô, se faturou 30 mil reais, você vai pagar 1.500 reais de royalties, tá? Se faturou 20 mil reais, você vai pagar 1.000 reais por mês de royalties pra empresa franquiadora. No licenciamento de marca, a nossa taxa ela é fixa em 199 reais, independente de quanto você venda. Se você vender 2 mil reais, é 199, se você vender 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês, é os mesmos 199. É mais uma vantagem no formato de licenciamento de marca, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro pra vocês a diferença, tá? Volto a lembrar que no dia 15 agora eu vou abrir novas vagas para os novos licenciados Ice Cream Mix com 50% de desconto, tá? É a última vez que vamos dar desconto na marca Ice Cream Mix, não vou dar mais, é a última vez e o valor vai aumentar de 3 mil para 5 mil reais o valor da adesão. Então essa é a sua oportunidade, dia 15 agora. Pra você não perder a live de abertura, até porque vai ser limitado também, tá pessoal? Não, não vou, ah, se tiver 100 pessoas fazer adesão, não, não, eu vou, ainda não estudei o número ainda, vou determinar um limite aí de 10, 15 novos franqueados, tá? Então se você quer receber a live, quer participar do dia 15, se inscreva no link que está aqui embaixo, é só clicar e entrar no grupo de WhatsApp, tá? E você já vai estar participando, você vai receber o link da live, tá bom? Então espero vocês no dia 15 aqui. Amanhã eu vou fazer um vídeo, vou colocar um vídeo aqui mostrando as novas lojas, todas as lojas da rede Ice Cream Mix para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa rede, tá? A Ice Cream Mix, tá bom? Espero vocês amanhã às 9 horas da noite aqui no canal, tá? Eu sou o Andrano Reis, muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha eliminado as suas dúvidas, se você não eliminou, comenta aqui embaixo também, deixa só as dúvidas aqui que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula, valeu!